Da reportagem do Guto Rabelo, pra falar com ele ao vivo na Cidade do Galo, porque a gente quer saber. Cuca fechando a preparação. Guto, boa tarde. Será que o Arana viaja pra São Paulo? Boa tarde, Maurício. Olha, essa é uma boa pergunta. Daqui a pouquinho, às duas e meia da tarde, o Atlético faz o último treino antes da decisão de amanhã. E esse treino vai ser importantíssimo pro Guilherme Arana. Porque ele tá se recuperando de uma lesão muscular e vai fazer um teste nessa atividade. Se não sentir dor, se for aprovado, ele joga amanhã. Agora, se não tiver condições, o Rubens deve ser mantido entre os titulares. Às seis e meia, o Atlético parte em voo fretado pra São Paulo. Uma novidade na delegação será o Allan, que cumpriu suspensão no primeiro jogo. E essa partida de amanhã vale muito dinheiro, hein, gente? Quem passar de fase pra semifinal da Libertadores leva mais de 10 milhões de reais em prêmio. Tem muita coisa em jogo. Vamos ver se o Arana vai ter condições de jogar. Seria um baita reforço pro Cuca nessa partida em que o Atlético precisa de um empate pra levar pros pênaltis ou de uma vitória simples pra se classificar pra próxima fase da Libertadores e faturar essa bolada. Fica a expectativa do torcedor atleticano, porque vai acontecer agora à tarde, pra que o Arana consiga, então, jogar. Volto com você, Maurício. Valeu, Guto. Expectativa gigante. Obrigado, bom trabalho.